Olá, turmas aí, ó, do quinto ano de Feira de Santana, meninos e meninas que estão aí neste momento ligadinhos, não é? Assistindo através do YouTube, assistindo através da televisão, as nossas videoaulas, aprendendo, observando, prestando atenção. É isso aí que a Pro conta com vocês, tá certo? Que estejam aí muito atentos a tudo que a Pro fala, a tudo que a Pro explica, para que tudo que a gente, ó, estude aí nesta videoaula seja realmente útil para você, para que você possa aí aprender, né, e crescer enquanto estudante, enquanto pessoa. Eu sou a Pro Vanessa, não é? Para alguns aí, ó, eu posso ser uma Pro nova, novidade, estão iniciando o quinto ano, e a Pro deseja aí de coração que vocês aí estejam, ó, prestando atenção e que esta aula seja realmente boa para todos nós, tá bom? Foi tudo preparado aí com muito carinho para a gente observar mais uma temática e continuar aí estudando, sobre a importância em observarmos e estabelecermos um projeto de vida. Então olhem só, a nossa aula aí, ó, com a temática Educação para a Vida, percebendo tudo que a gente pode projetar e planejar para termos aí uma vida, né, com bons propósitos, com bons caminhos, com bons objetivos. E aí a Pro já inicia fazendo uma pergunta, quando você percebe esse título, faz a leitura, ou escuta aí a Pro falando, eu e o mundo, o que é que você pensa sobre o que você acha que a nossa videoaula de agora vai tratar? Você está sozinho no mundo? A gente vem observando aí já em videoaulas anteriores, né, diante da temática Educação para a Vida, a formação da nossa identidade, percebemos aí, né, o quanto é importante também o convívio social com a família e como aí as pessoas podem aí passar por diversas transformações para a construção daquilo que se objetiva a ser, né, a construção da nossa identidade, a construção do nosso eu enquanto indivíduo, enquanto pessoa que convive sozinho? Não, não é que convive com outras pessoas. A gente não está sozinho no mundo. A gente observa que as próprias pessoas que estão aí ao nosso redor também vão contribuir para a nossa formação individual. Então, as pessoas que convivem comigo, que convivem com você em sua casa, no grupo social da escola, na igreja, na comunidade. Então, as pessoas que estão ao seu redor fazem parte também das fases da sua vida, da sua construção enquanto indivíduo. E aí, essa temática, eu e o mundo, é para a gente justamente ter essa observação, essa percepção da importância, não só do eu, mas também do outro. E aí, olhem só, pensando justamente nisso, a pró traz essa imagem, para a gente perceber aí, não é, que não estamos sozinhos no mundo. E a importância das amizades, a importância de convivermos bem com quem está ao nosso redor, para termos influências boas na nossa construção enquanto indivíduo. Então, quando a gente observa aí essa imagem, né, crianças abraçadas, pousando aí para a foto, a gente pode refletir e lembrar o quanto o outro é importante. O outro, né, faz parte aí do grupo lá da escola, seja os colegas da escola, os colegas da rua, mas aí a gente já lembra, que a Pró até falou na aula anterior, não é, do primeiro grupo que nós temos contato, que é o grupo da nossa família. É o primeiro grupo social que nós somos inseridos, que fazemos parte, né, que nos possibilita o convívio aí com outros. Então, o primeiro grupo social que o indivíduo começa a fazer parte, a participar, é justamente a sua família. E não precisa ir para longe para conviver com a família, não é? Isso já acontece dentro da nossa casa, no momento em que a gente nasce. E aí, justamente, né, pensando aí nessas propostas, nessas reflexões relacionadas à importância do outro, e de como a nossa família aí é esse primeiro contato, a Pró traz aí alguns questionamentos, ó, para a gente já ir direcionando o que a gente vai aprender na videoaula de hoje. Olha só, vocês vivem sozinhos? Hum, precisa aí pensar? A gente já sabe que não, não é? De que forma o que ou quem está ao seu redor pode influenciar a sua vida? Essa aí é uma pergunta que pode variar, não é? Porque depende de quem está aí ao nosso redor, depende do comportamento, depende dos valores que as pessoas que estão ao nosso redor aí vão ter. Então, a gente pode receber influências boas, e aí dependendo do nosso convívio, a gente pode também receber aí alguma influência que não seja boa, mas a gente precisa ter aí sabedoria, não é? Observação para perceber e se aproximar e se sentir acolhido daquelas pessoas que realmente, né, vai nos oferecer algo positivo para a construção da nossa identidade. E a família é um lugar muito bom para que isso aconteça, não é? Porque na família, a gente aí observa, né, a relação entre pessoas de confiança, pessoas que querem aí o bem da gente, né, que pensam aí em bons propósitos, em bons objetivos para a nossa vida. Então, vocês consideram as outras pessoas importantes? São importantes, são importantes sim, a gente já vem conversando sobre isso, não é? Para a construção do eu, não é? Para a nossa construção individual, nós precisamos do outro, né? A gente não vive aí no mundo sozinho. E aí, olha em sol. Para darmos início em relação aos conceitos, em relação às definições, a Pró trouxe aí a definição de lá, como aparece no dicionário. Já que a gente está falando aí que o nosso primeiro grupo social de contato é a nossa família e que a gente não precisa ir para muito longe para conviver com a nossa família. A partir do momento que a gente nasce, não é? Supõe-se que a gente esteja inserido em um ambiente, né, na nossa casa, que a gente chama de lá, ou pode se denominar lá. E o que é lá? Olha só, lugar onde vive uma família, habitação, casa, reunião das pessoas que vivem em uma casa, família. E aí tem um exemplo da utilização da palavra lá. Casou-se para ter um lá. E aí a Pró lembra, mais uma vez, né, que essa constituição de família, ela pode ser diferente. E aí dentro do seu lá, você pode conviver de repente só com seu pai, com sua mãe, com pai e mãe, com vó, com tio. Isso aí pode variar. E a gente observa que isso é uma realidade das famílias brasileiras, né, das famílias espalhadas aí pelas diversas partes do mundo, inclusive. Essa constituição diferenciada que foi acontecendo no decorrer do tempo e que acontece diante das necessidades e das realidades que são diferentes em cada grupo ou para cada pessoa. Mas quando a gente pensa em lá e a gente pensa em família e a gente pensa aí nesse grupo social tão importante, a gente não vai pensar nessas diferenças. A gente vai pensar naquilo que independente de como essa família seja organizada, ela pode oferecer de bom para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está em formação. No caso aí, ó, você, não é? Você está aí dentro de um processo de transformação, não é? Diante aí da sua idade, diante da observação que a gente já estudou em relação às fases da vida, a gente já percebe que você ainda está na infância, pode ter alunos aí saindo da infância, entrando na adolescência. Então a gente percebe aí esse processo de transição, de mudanças de fases. E como esse processo, ele é importante ter na sua constituição a participação de pessoas da família. E que, inclusive, não precisa ter nem diretamente um grau de parentesco, de repente, mas ter todo o sentimento, ter todo o propósito que uma pessoa da família tem, que é o de acolher, que é o de ensinar, que é o de preparar, que é o de proteger. E, inclusive, não é? Lutar para que muitos direitos que pertencem aí às crianças, aos adolescentes, ao ser humano, possam ser respeitados, possam ser garantidos. E aí a Pró está falando aí de muita coisa relacionada ao Lá, mas a gente tem aí várias questões para a gente perceber. Por que o Lá, então, é importante, né? Independente dessa formação, independente de quem compõe esse Lá, por que ele é importante? O Lá, ele tem uma importância na vida humana, pois é o berço de costumes, de hábitos, caráter, crenças e morais de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar. Então, o Lá, ele é o primeiro contexto cultural que nós fazemos parte. Então, tudo que a gente vai aprendendo, vai convivendo, nos diversos grupos sociais que nós vamos participando e fazendo parte no decorrer da nossa vida, o Lá tem um papel muito importante, porque é aí esse primeiro contato, é o primeiro grupo social que fazemos parte e começamos aí, não é? A participar e a receber influências de diversos tipos. Olhem só, o suporte das famílias que começam antes do nascimento é essencial para estimular o desenvolvimento, para garantir direitos fundamentais, conhecer as necessidades da criança e manejar situações de cuidado cotidiano. Então, quem tem todo esse cuidado e quem tem aí como uma obrigação muito importante em relação ao respeito aos direitos que pertencem às crianças, aos adolescentes, num primeiro momento, é justamente a família. A família precisa ter esse suporte, precisa ter esse acolhimento, esse sentimento em relação às crianças, aos adolescentes, porque são indivíduos em formação, em processo de transformação e que precisam receber esse apoio aí, sendo o da família, né? Como um apoio muito importante e imprescindível. E aí, por falar em direitos, né? Já que a gente está falando aí da importância da família como suporte para que esses direitos sejam respeitados, direitos sejam garantidos, né? Como que a gente entende ou quais são aí os principais direitos das crianças e que precisam ser observados aí inicialmente pela família, já que é o primeiro grupo social que as crianças fazem parte? É indiscutível que o brincar tornou-se um direito das crianças, sendo assegurado por leis e garantido em quase todos os locais. E aí, diante de uma lista grande, né? De direitos, direitos humanos e direitos também especiais para crianças e para adolescentes. O brincar é algo aí que aparece em destaque, não é? Toda criança tem o direito de brincar. E observa-se aí que as brincadeiras, que a ação de brincar é algo que faz parte aí, ó, das vivências e das experiências necessárias para qualquer indivíduo dentro do seu processo de construção. Então, a gente precisa observar que as famílias e também os outros grupos sociais que as crianças fazem parte, precisam observar a garantia desse direito. E aí, por que as brincadeiras são tão importantes, não é? Quando a gente fala em brincar, em diversão, em entretenimento, é simplesmente o brincar, o prazer, olhem só. Nas brincadeiras, a criança desenvolve a criatividade através do faz de conta, trabalho que tem de mais sério, de mais necessário, de mais vital, que é o crescimento e o desenvolvimento da e para a vida. Então, quando a gente pensa no ato de brincar e quando coloca o ato de brincar como um direito a ser garantido, né? A ser respeitado, nós percebemos aí que a brincadeira, que a ação de brincar, o ato de brincar, não é só lazer, não é só diversão, né? Mas ela influencia positivamente em todo o processo de desenvolvimento que o indivíduo precisa passar. E aí, olhem só, as crianças, elas se apropriam de vários espaços e dão a eles novos significados, seja criando novas brincadeiras, brinquedo, dando sentido a outros objetos, criando soluções e até mesmo inventando diversas maneiras, além do que o adulto propõe. Então, quando a gente pensa nas brincadeiras, a gente pensa em toda a liberdade, em toda a expressão e movimento corporal que as brincadeiras permitem e que isso vai influenciar, né? Na saúde, no desenvolvimento físico da criança, mas também em todo o contexto social que as brincadeiras podem proporcionar. Porque nas brincadeiras, as crianças aprendem conviver com o outro, respeitar regras, perceber como é bom ganhar, mas que também não é tão ruim perder. Então, diversas atitudes, ações e convivências que são necessárias, não é? Com o outro, com os outros, com os grupos, vão ajudar em todo o processo de transformação, de constituição, da identidade. Então, conhecer a si mesmo, né? Observar, conhecer e respeitar o outro é algo importante para a vida de todo o indivíduo e que pode ser aí ajudado em sua composição pelas brincadeiras. Então, o brincar é divertido, é legal, mas também ajuda aí as crianças quando a gente pensa aí nesse processo tão importante de transformação que todos nós precisamos passar ou já passamos no caso da PRO, não é? Então, o direito de brincar é algo aí tão sério, né? E foi percebido como algo tão importante que não está só aqui na aula da PRO, ou só a PRO falando aí que é importante brincar, não. Está nas leis, né? O direito de brincar, ele ganhou esse destaque em relação a diversos outros direitos que as crianças têm, nas leis que protegem e que buscam aí garantir os direitos, né? Das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, o direito de brincar, além de ser reconhecido pela Constituição Federal de 1988, e aí lembrando aí a vocês, a Constituição Federal, não é? É o conjunto de todas as leis, né? Que regulam aí, que organizam o nosso país. Além de ser previsto, de aparecer na Constituição Federal, ele também é observado no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá em seu artigo 16, né? No capítulo aí, 4, onde cita aqui, o direito à liberdade compreende os aspectos dentre eles. brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, a gente percebe aí que é algo que está garantido em documentos, observando toda a importância que o brincar tem para a vida de todas as pessoas. E aí, para que todos tenham uma infância legal, né? Aí a gente viu aí a Constituição Federal do nosso país. Nós vimos o Estatuto que cuida isso é dos direitos e deveres da criança e do adolescente. Mas é também algo observado a nível mundial. Porque a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos para as crianças, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi escrita aí em 1959. E é interessante a gente pensar que até a ONU, né? Ter essa preocupação em observar entre as suas palavras, entre as suas ordens e leis, observando os direitos humanos, percebeu aí que existem direitos que pertencem às crianças. Até então, né? As crianças, elas não eram assim compreendidas ou respeitadas como indivíduos ou como cidadãos, né? Então, muitos direitos das crianças eram deixados de lado, deixados para depois, né? Porque as crianças ainda não tinham esse nível de importância para a sociedade. A ONU traz essa observação em relação ao direito das crianças e aí as crianças passam a ser observadas, passam a receber um olhar diferente por diversas autoridades no mundo todo, percebendo a importância, já que a criança de hoje vai ser o adulto, né? De alguns anos depois. Então, a criança é um cidadão, sim, e precisa ter direitos, né? Respeitados, precisa ser valorizado enquanto indivíduo, precisa ter a sua importância diante da sociedade. A gente vai observar agora aí o que diz, então, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, escrita aí, ó, há muitos anos atrás, mas que traz aí muitas coisas importantes para as crianças de todas as épocas. Então, vamos lá. Olha só, toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, a gente observa aí a ligação com os próprios direitos humanos, né? Entendendo aí a criança como um indivíduo que precisa ter esses direitos à igualdade, independente da sua raça, independente das suas crenças religiosas, independente da sua nacionalidade. Outro princípio trazido aí pela Declaração Universal dos Direitos Humanos para a criança, diz assim, toda criança tem direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. E aí a gente observa a família aí aparecendo, né? como o primeiro grupo que vai dar toda essa proteção necessária ao desenvolvimento, né? Das crianças. Lembrando aí que não corresponde só essa proteção, não é um dever apenas da família, mas a família ganha um papel importante por ser o primeiro grupo social que a criança está inserida. Olha só, outro princípio. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. E a gente já observa isso acontecendo a partir do primeiro documento que a criança já tem o direito de ter, que é a certidão de nascimento. Lembra aí que a Pró falou? Que é uma forma, né, da criança existir para a sociedade, de ser registrada para a sociedade, sendo incluída entre os diversos indivíduos que compõem aquele país, que compõem ali aquele estado, aquela cidade. Outro princípio. Toda criança tem direito a alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e também para a mãe. E a gente percebe aí que já entram aí outros setores, né, que vão ali buscar resolver problemas, enfrentar dificuldades para que esses direitos sejam garantidos, né, alimentação, moradia e assistência médica. Que são responsabilidades da família, mas que outros setores aí, outros grupos, né, outros poderes também precisam se orientar, se organizar para que esses direitos, eles sejam respeitados. Olha só outro princípio. Toda criança tem direito a educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Então, quando a criança apresenta qualquer dificuldade ou apresenta qualquer tipo de deficiência, ela precisa receber um atendimento, né, uma educação ou cuidados que consigam ali suprir as suas necessidades diferenciadas. E aí, isso é um direito, não é, que aparece, né, quando a gente fala em direitos humanos. Olha outro princípio. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e também da sociedade. E aí, mais uma vez, a gente observa a importância do acolhimento familiar. E aqui fala por parte dos pais, mas aí, novamente, a prolembra, não é que esse amor e essa compreensão por parte da família é algo aí que pode acontecer de diversas formas, independente da constituição familiar, né, de como a família, ela é organizada. Olha só outro princípio. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. E isso aí volta lá pra brincadeira que a Pro falou, lembra? Entre aí os vários direitos, não é? Entre as várias necessidades das crianças que precisam ser atendidas, o brincar é algo colocado como importante e como necessário pra o bom desenvolvimento da criança. Então, toda criança tem o direito à educação gratuita, a ir pra escola, a estudar e também ao lazer infantil, né, a brincar, se divertir, a ter esse momento aí relacionado, né, à diversão, ao entretenimento. Toda criança tem direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Aí, isso aí é bem comum a gente observar, né? Então, quando acontece um terremoto, um desmoronamento, né, ou algo que precise de cuidados, de atenção, diferenciados ali pra um resgate, né, as crianças, elas têm prioridade nesse atendimento. Olha só, essa imagem aí é bem forte, né? E a gente já observa aí que é algo bem importante pra gente pensar. Toda criança tem direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. E a gente faz referência aí ao trabalho infantil, onde muitas crianças aí acabam sendo submetidas a atividades que extrapolam aí o esforço físico, que são maltratadas, que muitas vezes não permitem nem que elas estudem, que elas brinquem, né? Às vezes por necessidade, às vezes por maus tratos, mas que a gente precisa lembrar que nenhuma criança deve trabalhar, deve ser explorada no trabalho, nem também ser abandonada. E aí chegamos aí, né, no décimo princípio. Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. e a gente percebe aí que esses sentimentos, né, esses sentimentos bons aí ao redor da criança vai favorecer ao seu melhor desenvolvimento, né? Há um ambiente aí favorável para que ela passe por todas as fases necessárias da melhor forma possível, construindo a sua identidade com valores, né, de respeito, de solidariedade, de amizade, de afeto, que são tão importantes para si mesmo, mas também para a convivência com o outro. E aí, olhem só, quando a gente pensa aí em todos esses direitos, né, e observamos aí o quanto é importante que as crianças cresçam dentro de um ambiente familiar, de um lar, não é? Com reações, com ações positivas. E aí a PRO novamente lembra que as obrigações em relação à conservação, à preservação, ao respeito aos direitos é parte da família, mas também aí se insere em outros poderes, em outros grupos sociais, fazer com que esses direitos aí sejam respeitados, né, aconteçam de verdade. Então, a família, a sociedade e as autoridades públicas deverão se empinhar em promover ações em respeito a esses direitos. então cabe ao lar como o primeiro grupo social em que a criança é inserida, mas cabe também à sociedade e aos poderes públicos promoverem ações, promoverem políticas públicas que garantam aí esses direitos, sendo respeitados, né, sendo aí aproveitados pelas crianças. O direito à educação, o direito à saúde, o direito a ser aí ouvida, né, a receber amor, receber carinho, ter respeito e também poder brincar, se divertir e se desenvolver, não é, em todos os aspectos, em todas as partes que um desenvolvimento completo pode trazer e pode influenciar para que dentro desse processo de desenvolvimento, você aí enquanto criança sair dentro desse processo, né, possa se formar, seu projeto de vida e que a sua educação para a vida, ela lhe atenda em várias características que você precisa desenvolver e aí as suas metas, os seus objetivos e aquilo que você sonha, que você almeja, ele possa ser alcançado. A pró termina, né, essa videoaula aqui e aí traz essa frase para a gente já ir refletindo e lembrando de tudo que a gente estudou. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Esse aí é o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a pró traz isso para lembrarmos, não é, que os nossos direitos enquanto aí a pró enquanto adulta mas os direitos de vocês enquanto criança isso precisa ser respeitado independente das diferenças entre as várias crianças que existem aí, né, no nosso país que existem no mundo. Então a pró termina essa aula aqui mas a gente se encontra aí no próximo momento, tá bom, ó? Tchau, tchau. Tchau, tchau.